O que é que eu vou fazer? Não me dei culpa do que eu conheci Se fiz errado, o que é que me deu? Fui feliz contigo Boa tarde, não mais É a carimba que se pediu Ainda nunca fomos, pouca gente viu Procuro por... Há só o tempo que eu não estou contigo Sabes, se quiseres, podes ficar comigo Exalto por vezes, se pensares voltar Estou a tua espera e vou continuar Há só o tempo que eu não estou contigo Sabes, se quiseres, podes ficar comigo Diz alguma coisa, se pensares voltar Estou a tua espera e vou continuar Há todos os olhos para confesar Que lá vai e não voltará a ser Mas é tudo para merecer Deste é quente Ves que o tempo custa a passar E se quiseres voltar Estou a tua espera e vou continuar Deixa que eu te diga Faz como quiseres, faz como quiseres O melhor eu não consigo Mas é tudo para merecer Há já o tempo que eu não estou contigo Sabes, se quiseres, podes ficar comigo Diz alguma coisa, se pensares voltar Estou a tua espera e vou continuar Estou a tua espera e vou continuar Há já o tempo que eu não estou contigo Sabes, se quiseres, podes ficar comigo Diz alguma coisa, se pensares voltar Estou a tua espera e vou continuar Há já o tempo que eu não estou contigo Sabes, se quiseres, podes ficar comigo Diz alguma coisa, se pensares voltar Estou a tua espera e vou continuar Há já o tempo que eu não estou contigo Sabes, se quiseres, podes ficar comigo Diz alguma coisa, se pensares voltar Estou a tua espera e vou continuar Diz alguma coisa, se perguntar Amém.